Bom dia, vocês sabem, né gente, que vida de jogador de futebol é complicada, afinal eles têm que treinar, ficar na concentração e correr muito nos jogos, né Milena? É isso mesmo, Claudinha, sem falar na pressão por causa dos resultados. Mas olha, agora nós estamos chegando no final do ano e a maioria deles já está de férias. E você sabe o que os jogadores mais gostam de fazer nas férias, hein? Tem uma ideia? Bom, quem vai responder isso é a Juliana Rizzo. Olá, Ju, bom dia, onde é que você está? Bom dia, Milena, bom dia, Claudinha, bom dia para todo mundo ligadinho aqui no Esporte Fantástico. Pois é, a gente está aqui num campo de futebol em São Paulo, onde daqui a pouquinho vai rolar uma partida de futebol muito legal. São os amigos do ex-lateral do Corinthians, Guilherme Arana, contra os amigos do cantor MC Gui. A galera está chegando em peso aqui, as meninas gritando por causa de MC Gui. E aí, para responder a sua pergunta, fica fácil, né Milena? O jogador de futebol tem aquele ano muito pesado, são jogos atrás de jogos, concentração, aquele negócio, aquela neura, não pode fazer nada. E aí, quando eles estão de férias, o que será que eles gostam de fazer mais? Jogar futebol, né gente? Lógico. E aí, vocês de casa, com certeza vão concordar comigo quando eu digo, quem nunca tentou formar um time para jogar uma peladinha de final de semana? Não tinha gente suficiente, aí você ligou para o tio, ligou para o primo, ligou para o vizinho, formou aquela galera. Mas hoje, não é mais problema formar um time de futebol. E quem vai contar isso para a gente agora são os ex-jogadores Amaral e Vampeta. O futebol amador nunca esteve tão profissional. A tecnologia chegou na VARB em forma de aplicativo. Você pode entrar, tem todas as quadras e os jogos que estão rolando perto de você. Não, tem aqui. Só que eu, para contratar, tenho cachê. Não vou, não. Agora, basta um celular para alugar quadra, encontrar a pelada mais próxima e escolher um time. Mas, na época dessas duas feras, essa modernidade toda não existia, não. Amaral, já pensou organizar uma pelada pelo telefone? Ó, é moda agora, porque antigamente a gente falava que tinha um jogo lá no campão lá descascado, chegava 30, 40 pessoas para jogar, né? Agora, com o aplicativo, vai bombar. E você? Você navega muito pela internet? Você é adepto de aplicativos? Só para ler jornais, saber a informação do seu futebol. Todo dia tem uma evolução nisso, né? Paquera pela internet também rola muito, gente? Às vezes, né? Você usa a internet para paquerar? Não, não, porque eu sou comprometido e não uso nenhum. O Amaral está namorando, mas isso é matéria, matéria é o próximo matéria, depois a gente conta esse babado, viu? É, virou homem sério agora, né? Eu sempre com homem sério. Amanhã eu te encontro, às 10 horas da manhã. Ok, meu amor. Eu tenho que ir comer, eles estão me chamando. Não vai. Adeus, Rony. Não faz isso. Adeus, Rony. Fica, fica. Até amanhã. O Amaral já parou de jogar, tem 10 anos, mas, claro, não abandona o futebol, né? Claro que você adora, né? Vou para a Vale, toda a Vila Maria é direto, joga no União dos Operários e não tem que negócio de aplicativo. Antes não tinha o aplicativo, quem chegar primeiro, chegar primeiro antes, ele fica lá. Ou o craque chega depois e dá a camisa, né? Mas agora a coisa está organizada. Mas a evolução é o seu favor. Mas vamos cadastrar, então? Vamos lá. Vamos lá. Nesse aplicativo? Primeiro uma foto sua. Olha lá, um sorrisão. Vamos colocar sua idade. 43. Peso. Peso pula ou não? Não. Ahn. Misericórdia, pegou a minha mãe. Pronto, gente. Agora, quem quiser chamar o velho Vamp para jogar. Às terça-feira. Terça-feira de manhã, de tarde, de noite. De noite, estamos aí. E deixa o que vem e deixa o Danone garantindo. Sem perder tempo, essa dupla se uniu a uma turma escolhida pelo aplicativo. Um time de influenciadores digitais. De olho nas notas dos youtubers. Amaral e Vampeta montaram suas equipes. Bobo não, vai direto no freestyle, né? Não, freestyle, freestyle. Ai, que honra, é nóis. Tamo junto, moleque. Vamos aqui, mais gol, quem marca sou eu. Meio fora de forma, Vampeta nem correu muito. Deixou pra garotada do time dele. Amaral mais esperto até que participou mais da pelada. Mas, na verdade, essas duas figuras estavam com a cabeça mesma no pós-jogo. Olha só o que esperava por eles. Porque se tem uma coisa, gente, que a tecnologia nunca vai substituir, é a resenha depois da pelada, não é? Pós-jogo. É a melhor parte. Pode ser pelada, racha, baba, anabaí, aonde for, cada um com o seu nome. Tem que ter, tem que ter. Pós-jogo, pós-pelado, pós-baba é o mais gostoso. É o mais... Então, olha aqui, e depois tem que ter resenha, tem que também ter um chocinho, vai... Vocês podem. Eu vou, eu vou. Jogaram muito, o Bobo não vai resistir, né? Nossa, muito. E você, Amaral? Eu vou tomar um adjetivo. Água. Gente, ele não bebe nada, alcoólico, é sério. Não bebe nada, né, Vampeta? Nunca bebeu. Nada, nunca bebeu. Um vinho, nada? Nunca bebeu, e já concentrei com ele no quarto, eu e ele, já cheguei bêbado no quarto, e ele... Ah, e ele? Botou banho pra tomar banho. Sim, eles já dividiram quarto na concentração do Corinthians em 99. Como bons contadores de causos que são, histórias desse tempo não faltam. Ele peidava, rebateia de um lado, peidava do outro lado. Pera, isso que eu não vou lá. Isso que você gosta, vocês da Record gostam disso. A gente adora, ele é o nosso sócio, por isso que ele é o nosso sócio do Esporte Fantástico. É muita resenha, meu Deus. Mais um pouquinho de inglês, agora. Very nice, Nipperstein. Quem que roncava mais o quarto? Vampeta chegava já com anestesiado, já não roncava nada. Eu roncava bastante. O da Nônia, de Alguia. Então não vai rolando. Teve um fato com Vampeta, e eu tava sonhando, achei que ele tava no banheiro, ele me já ia ir na cama, né. Acordei tudo molhando, falei, caraca, pichinho na calça, e agora o que eu vou fazer? Vampeta vai me zoar, né? Quer saber? Eu vou virar o colchão, vou pegar minha roupa, vou colocar no lixo, né? Vou virar o colchão. E eu virando o colchão, Vampeta, mas que barulho é esse aí? Falei, não, que tem uma mola solta aqui no colchão, o que eu tô virando o colchão? Ele viu, né, o Maracanã na cama, né? Viva o futebol, viva a Barça, que é uma delícia, né, o futebol amador. Os caras são diferenciados. São free-strile, hein? Cadê um brinde, então, pra gente finalizar? Não é pinga, não é água, hein? O meu não, o meu é cerveja mesmo. Então tamo junto. Até lá. Até lá.